Música Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome da Gol, a equipe do comandante Tiago Forte Apresenta as boas-vindas a bordo do Boeing 737-800 Para o voo de número 1669, com destino ao Rio de Janeiro É um prazer ter os a bordo e, essencial, aos clientes Maio, Germante e Ouro, agradecemos a preferência em barco Meu nome é Janaína, chefe de cabine deste voo Boa noite, senhoras e senhores, em nome do Gol, Capitão Tiago Forte e da crew, Bem-vindos a bordo do Boeing 737-800 É um prazer ter você a bordo, Especialmente para os Maio's Diamond and Gold members Nós gostaríamos de agradecer a sua preferência para o flying Gol Meu nome é Janaína, chefe de cabine deste voo Por favor, pregunte-se para a demonstração de segurança Presente apenas em português Enquanto nos preparamos para a decolagem Retorne ao encosto de sua poltrona para posição vertical Mantendo sua mesa fechada e travada Asegure-se de que seu cito de segurança esteja afivelado Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança Mesmo que seja um passageiro frequente Em caso de uma inesperada despressurização Máscaras de oxigênio para uso individual cairão automaticamente Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo Coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la Respire normalmente Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar a sua máscara Luzes ao longo da cabine no teto e no piso indicarão o caminho para oito saídas de emergência Duas portas na parte dianteira Quatro saídas sobre a rasa Duas portas na parte traseira Identifique a mais próxima Ela poderá estar localizada atrás de seu assento O cinto deve estar afivelado sempre que o sinal estiver aceso ou enquanto permanecer sentado Para afivelar seu cinto de segurança, una as pontas Puxe a lateral para ajustá-lo Para soltá-lo, levante a parte superior da fivela Por favor, leia o cartão com instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente Em um pouso de emergência, adote uma das posições indicadas neste cartão Conjuntos de sobrevivência estão localizados nas partes dianteira e traseira desta aeronave Em caso de pouso na...